Estamos aqui com a verdade, ayer à noite na carreira de Jesus Nor, a central de polícia, recebi notificação de um caso de assassinato com a mesela tomando lugar na altura de um roxo, na área de Ciro Grande. Mas agora há dirigidos de unidade de guarda de polícia montanha, com a baixa no sítio, e agora com a gente chega a topar, em verdade, uma pessoa masculina, que está bem curada de casa e não está batendo uma senhora de vida. E está batendo, entre outros, uma perforação de bala na altura de sua cabeça, parte para trás, mas agora há dirigido a ambulância no sítio, o Renan a Lega e o paramedico na Lega não pode ser chamados de vítima, e depois o médico de polícia constata-se morto. Que tem a primeira informação com a polícia? De que o que passa? Bom, a informação que nós temos de investigação preliminar no sítio está indicado que no mês está batendo um problema entre a vítima, que está o Hombar chamando António Paulina, na cena Corsol, dia 4 de meia de 1993, um problema entre ele e um grupo de N. Hombar, e depois de uma força gay, que está batendo entre nós, onde nós vamos ter um disparo fatal. É isso aí, você tem uma pista com quem tem problema? Bom, em todo caso, nós temos alguma informação, e naturalmente, o Renan tem mais informação, em algum caso aqui, por donar-nos esse aí, para não se querer com um caso relativamente fácil, que nós devemos solucionar. E é curado caso, que está bem dormindo, está sua casa mesmo, ou é bem caída? Não, é curado caso, que está vivo, sim.